O Alibaba está ali Vai, vai, deixa eu te filmar Estava reclamando que não aparecia em nada Que não sei o que É isso, vai, se bate na mulher bem agora Olha, aqui a gente está indo para Oxford Street É isso mesmo Filma o lugar Não, fala, fala o que apareceu Está pronto, aí, fomei Não, 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 não Muito ótimo Segue, me segue Se perde Matabaroís Esse povo que não está acostumado a viajar para o exterior que nem eu Não sabe Ele está aqui babando, tudo, ele bate foto Ele bateu umas mil fotos já Eu bato para dizer que sou turista Por causa do meu visto no passaporte de turista Ok Tchau 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 Tchau